Salve família, Adelaque na voz MC Gu, tamo junto aqui com o parça, Adelaque Mais um assim ó, segura a cara Hoje eu quero o Chavinha, com o foguetão da NASA Vou ir na Ronda e lançar a tal da Nova Ata Vou colocar na garupa A melhor chuca, aquela que gosta De adrenalina burra, então vamo esticar É logo pro bailão, depois eu lá sabe o que resume aqui no favelão É mais ou menos assim A noite é longa, 10 graus Vou pra minha boate buscar 30 gatas Fazer aquele esquema, só se não tem graça Tá ligado? A noite é longa, 10 graus, mó friaca Vou pra minha boate buscar 30 gatas Pra fazer aquele esqueminha da hora Porque passar a noite sozinho não tem graça Não sou deputado, nem sou jogador Se um louco a procura do amor Procuro sempre uma bela princesa que me ame Do jeitinho que eu sou Jeito maluco, moleque ousado Corre com certo, nada de errado Nas melhor balada com as top de sampa Tomando isqui gelado Se você quiser, você pode pular O navio tá esperando, o cruzeiro tá lá Mas por enquanto que tu não se liga Nossa vida é curtir e ostentar Pode pá, que é nóis que tá Friar cada noite, me chama pra rua Vamo curtir na moral Essa vida se liga, meu mano No brilho da lua Pra que brigar, pra que se estressar Fijar que é o último dia da sua vida Vamo curtir na moral esse baile Mas na pura disciplina Pode pá, que é nóis que tá Friar cada noite, me chama pra rua Vamo curtir na moral Essa vida se liga, meu mano No brilho da lua Pra que brigar, vai Já que é o último dia da sua vida Vamo curtir na moral Mas na pura disciplina Aê, conexão pesada, tá ligado? Grande São Paulo, extremo sul aí, ó É nóis, tá ligado Forte abraço pro parceiro aí, ó O macaxeiro Mavelando Roque Os parceiros da Dois Palitas aí também É nóis que tá, certo? É nóis que tá, é nóis Entre outras regiões aí Zona Sul, Zona Leste, Oeste É nóis, humildade pura Fudeu, cara É nóis, tamo junto Lacrou, filha